Olha galera, balãozão da Barato, Barato e Clemenes, a gente tá tendo uns perrengues Tem muito tempo pra instalar ainda, mas o balão tá aí, olha como ele é grande, o Felipe O que é isso Miranda? Isso daí é o carro novo do Vitor? Cadê o Jeep? O que você trouxe aí pra gente? Trouxe uns negócios aí pra vocês dormirem e ficarem aconchegantes Ó galera, o Miranda acabou de trazer aqui pra velha house, edredom, roupa de cama, trevesseiro, lençol Não, toalha é pra você comprar na rua, Vitor já falou, é pra você se virar Não, eu comprei uma toalha pra você e pro Vitor Eu te empresto uma, mas é emprestado, você vai comprar a sua Isso aqui é só pros convidados, você é morador Isso aqui é pra quem? Travesseiro, né? Vai dormir como? Bora Agora, comprei um edredom cara, olha só Peli house com edredom, tudo bonitinho, travesseiro, roupa de cama, lençol, toalha Então assim, qualidade filho Qualidade Qualidade Olha, eu falei pra você comprar na manta, mas já era Já era Mas edredom é bom pra forrar e ficar fofinha a cama É bom Eu pensei no frio né Aqui, pra quem não conhece, aqui no bairro é bem frio Nossa senhora, agora que eu vi que minha tela tava toda suja É sempre assim, vai abrir isso Vitor sempre me xinga, limpa a tela, limpa a tela É porque eu uso maquiagem, aí toda hora eu ponho a mão no rosto, entendeu? É, então por isso que embaçam Fica mais embaçado que churrasco Bora Agora equipado O Miranda veio com o carro, que o Vitor vai falar assim Ô Miranda, você vai ficar com esse aqui, ó E eu vou levar isso aí Ele vai ter que falar pro meu pai, né? É do seu pai? É esse aqui é do meu pai Caralho, que moral hein, teu pai Então bora Galera, estamos mais um dia aqui na Valley House E compramos muitas coisas pra cama também Porque ontem a gente fez as compras no supermercado Até vai sair no canal do Vitor essas compras E hoje a gente vai fazer o seguinte Arrumar a cama, o Gorgonóide veio ali Pra gente produzir conteúdo, ó Tem muita gente, os gordinhos estão aqui Gorgonóide com a mão toda ralada tá aí Felipe, bora E vamos produzir, galera Vamos produzir Aqui galera Colocamos aqui ó, no guardar roupa Aí depois a gente vai pôr certinho No lugar Dona Edna tá aqui ajudando Dona Edna Já falei pra não me chamar de Dona Edna E aqui ó, já tá algumas tralinhas Vou mostrar pra vocês aqui ó Pus algumas coisas no closet Mas eu nem sei se a gente vai ficar aqui Provavelmente não Mas já né, pra um mês Pra tomar um banho Minhas coisinhas e tal Pendurei aqui umas roupinhas Tem roupa de treino também Aqui roupa de treino E aqui embaixo também Pus algumas coisas né Porque vai saber E o Vitor também pôs as dele Aqui no guarda roupa A gente não sabe se a gente vai ficar aqui mesmo Eu falei que a gente ia ficar uns 15 dias Mas vamos ver Mas de qualquer forma a gente vai vir todos os dias E voltar todos os dias Então Que pose é essa João? Gente, as minhas estão aqui ó Tirando foto Ô João, rapidão Thais Vou atrapalhar a foto aqui ó O João do lado do balão velho O João você não sabe ó O João é baixinho Junto não vem Mas o João O João fica pequeno perto desse balão galera ó Agora pode tirar essa foto E aí mocinha? E aí ué Olha quem apareceu aqui na VL Rapaz Você é presente pra galera Que aquele dia você ficou meio tímida né Pois é ué Thais Siqueira Esposa do gordinho Já segue lá no Instagram Thais Siqueira Oficial E aí galera, coloca aí nos comentários Pra ver se vocês querem uma evolução da Thais hein Lembrando que já foi Ó vou deixar aqui pra vocês né A evolução que ela teve Que foi muito boa Foi muito boa mesmo E ela tem que continuar na pegada Mas a Thais é o seguinte Tem que puxar a orelha dela Porque você tem que treinar mais pesado Você aguenta muito mais do que ser treino Mas isso aí é uma questão Que justamente eu quero melhorar Porque eu realmente Eu sinto Igual o Gorgonote falava Eu pego na verdade só o suficiente Eu não pego A mais né A mais Tem que trabalhar mais Aí depois a gente vai mandar o treino junto Fechou? Fechou ué Então ó Agora você vai lá fazer sua live No quartinho de criança Isso aí No quartinho de criança quietinho Vamos lá mostrar pra galera Ela já arrumou aqui um cantinho galera ó Já pôs aqui a luz Você que trouxe essa luz? Não ué Peguei aqui Ah já tinha barjuzinho Peguei aqui só que eu tirei isso aqui ó Aí ela vai arrumar aqui ó Improvisando aqui um cenarinho Pra fazer a live dela Fazer uma live agora Vai ser no seu Instagram? Eu vou entrar junto com uma moça Lá que tá num projeto de emagrecimento Vai ser sobre consciência corporal Aí ó Já tá avisando ó Vai ser sobre consciência corporal E atividade física E você é fisioterapeuta né? Fisioterapeuta aí Por isso que tem que emagrecer também né gente? Ó Botar o tempo Galera Deixa aqui o arroba da Thaís Qual que é a sua arroba? Thaís Siqueira Oficial Aí ó Segue ela lá galera Que ela vai produzir muito conteúdo também Certo? Certíssimo É isso mesmo Tem que postar mais Deixa ela ser aí nas suas preparações Falou Falou obrigada Então galera Acabei de fazer uma refeição aqui agora Comi 40g de batata E 130g de frango E agora minha próxima refeição Provavelmente eu vou comer só depois do meu treino Beleza? Gente é o seguinte Tô aqui temperando frango João tá lavando vasilha E o Júlio tá fazendo arroz Todo mundo fazendo coisa Porque tava todo mundo parado Falei Ninguém aqui vai ficar parado Aí o João muito obediente Foi o primeiro a se pronunciar E já foi lá na vasilha É assim que eu vou Né? Pronunciar? É É Não, não, não Eu não falei assim Eu falei assim Falou assim Gente eu vou ir com a Thaís na rua Alguém lava as vasilhas por favor Se eu não falei assim É assim que eu deveria ter falado Justamente gente Ela falou assim Gente lá Lava essas vasilhas aí Lava essas vasilhas aí Começou a sentar Todo mundo muito parado aqui nessa casa Vamos lá Tá todo mundo conversado Olha essa é uma coisa aí Não, mas eu gostei Que tipo Tava todo mundo muito parado Ela foi de mim Olha essas vasilhas aí Beleza? Vai fazer o que né? Vem cá Mostra aí Eu não discuto Vamos lá O Júlio na produção da arroz Júlio aqui na produção da arroz Diz ele que sabe fazer Então se não ficar gostosa Vai ser dele E se ficar gostoso Vai ser a cultura também Deixa eu falar com você Mamãe ensinou muito bem É É Porque eu sou cozinheira do século 21 galera Eu uso air fryer Eu uso panela de arroz pronta Gente a barba não serve usar panela de pressão Essa aí eu nem corto nessa daí É tudo beleza Que que eu uso Que pediu de fogo? Nossa, normalzinho Você tem que deixar destampadinho assim E passar no vapor Se você colocar assim ó Trampa o vapor lá dentro Aí vira pressão Aí tudo Então Aí cai água aqui Olha lá Isso também você vai limpar a água Isso também você vai limpar a água Isso também você vai limpar a água Aí Aí Será que agora não vai sujar meu fogão? É, pode ser Agora você vai tomar limpar Coisa gente Coisa gente Gente sorteira sabe disso Pode ficar sujando as coisinhas de casa Não que a gente mesmo vai limpar Agora você tem a missão Júlio de fazer essa panela de pressão aqui E funcionar sem explodir a casa Demorou? Não demorou Se explodir tá no seguro Será? Não é bom não né? Fudeu Então galera Agora pôr o franguinho aí Porque eu vou fazer um franguinho desfiado Aí eu coloquei um pouquinho de tempero no frango Porque depois eu gosto de temperar aqui ó Com um temperinho da Growth Growth Supplements Tem um pouquinho aqui né? Aí ó Growth Supplements Eu gosto desse daqui Mas esse também fica bom no frango É É Cupãozinho de desconto bar Vai lá no site E aqui a gente colocou tudo da barata ó Todos os molhos Calda A gente pôs aqui Barra de proteína Pés de amendoim Tudo completinho E daqui a pouco o Levi vai abrir também a caixa aqui da Growth ó Aí a gente trouxe muitos suplementos Muitos suplementos, hipercalórico, whey, barrinha, creatina, glutamina Muitas coisinhas E lembrando Cupãozinho de desconto bar pra vocês Pra ter mais descontinhos aí nas suas compras Pra ajudar na dieta e em tudo Vamos ver se a gente vai fazer funcionar O que? Não vai caber? Não Colocou muita quantidade E se colocar? Vai explodir? Com certeza Vai ficar aqui É claro Então vai ter que pôr na outra panelinha ali Por isso que eu não gosto de palha de pressão É muito perigo Nada É só a gente saber trabalhar Fala assim gente Ah então quer dizer que eu não sei trabalhar É isso? Comparado no analógico não No digital talvez Janta a cor ali Encaixa bem a borracha Ai Que susto velho Você tá muito assustado você acha Pô velho Minha mãe sempre me contou a história Eu acho que você tá cundida no cartão Minha mãe sempre me contou a história de palha de pressão explodindo A cozinha inteira Então eu tenho medo Você lembra do funk da panela de pressão? Não Comprei uma panela de pressão para um pão Como é que é Jão? O resto? Você sabe disso Nossa gente vocês são muito velhos Puta que pariu Pra ver eu cozinhando mais depressa Sou solveno e não tenho compromisso Seu laus Ninguém tem nada com isso Gente meu Deus Então já tá na pressão aqui Vai funcionar? Vai funcionar Então tá Agora começar Você marca 40 minutos e tá pronto No tudo isso? Nossa demora A panela tem que começar a enchiar Ela começa a enchiar e fazer Sai uma espumacinha dela Mas não quer dizer que ela vai explodir não Tá E como que eu vou saber se vai explodir? Se ela não enchiar Se ela não enchiar? Se ela não enchiar Que ela tá com problema Mas tem que ficar vigiando aqui? E depois começar a enchiar que conta Começa a contar Quero ter Gente é o seguinte Todo mundo desceu para treinar E eu fiquei aqui sozinha E a panela de pressão parou de negociar Porque aí já deu tempo Aí eu desliguei aqui Mas eu não sei o que eu faço agora Eu tenho que chamar alguém aqui Comendo de eu tentar abrir e explodir Eu nem sei quanto tempo for preciso demorar Olha eu fiz um lixinho aqui de coisas para a gente comprar Eu deixei aqui ó Vou deixar o cadernetinho lá A pessoa sempre anota quando a gente faz alguma coisa Aí aqui o arrozinho ficou pronto Acho que aqui é um pouquinho E aqui eu não sei mexer E eu ligo Eita Aí ele vai me xingar isso aqui Mas eu vou limpar Tá aí Hummm É que o franguinho tá acabando Deixa isso aqui ó E aqui ó Tô fazendo um suco zero Limão, maracujá E depois de um bico também Porque aí O polvo também ó Já tá acabando com as coca-cola Aí coca-cola, guaraná Tinha Juro pra você Tinha umas dez aqui Agora só sobrou essas quatro Mas é isso aí A geladeira vai ser decisa E depois a gente vai ter que comprar mais coisas Olha gente, acabei de fazer aqui Menos não dá pra dar uma expressão, tá? Porque dá pra dar uma expressão tá ali Mas olha só Franguinho Arroz Feijão Feijão A Edna já tinha feito Carne E macarrão No foco todo mundo aqui da Valley House Ainda fiz aqui ó Suquinhos zeros E o sem refrigerante Então ó Não tem como reclamar Quem saiu do foco aqui tá Não é pra nada não Não merece estar aqui Então é isso Daqui a pouco os meninos vão terminar o treino E eles vão subir e comer E eu vou lá treinar Fazer meu kart Que eu ainda tenho que fazer uma hora Então foi isso Eu vou ver se Eu espero alguém pra chegar Pra me ajudar aqui com as caixas de pressão Espero que ela não exploda Mas eu não vou me riscar abrir não galera Porque eu tô com muito, muito, muito medo Ó galera Júnior chegou pra salvar a parte Vamos ver se que querem E ele abre a palela Ó, desquiadinha Ó, ó, ó Tá desmanchando ó Olha, cozidinho Pizzaicie Ai que delícia Eu quero Então fala pra galera Deixar like Isso vai ser só no próximo vídeo Inscreva no canal Deixa aquele like Aprenda cosinhar frango e aqui não tem não tem desculpa né quem tá aqui pelo amor de Deus aqui não tem chance por eu não pelo amor de eu tá aqui tá tudo aqui na mão aí tá aí galera achamos um telinho mas também estragado depois vai ter que trazer um T para cá já comprar e agilizar mas ficou bonito ficou bonito é isso aí E aí E aí E aí E aí